Mais um top 10 para vocês, agora aquela série que a gente está só na agropecuária, a série que substituiu os programas de turismo. E nós começamos falando sobre os maiores produtores de carne bovina do mundo. Hoje nós vamos prosseguir com as carnes, mas falando da carne suína. Lembrando que a quantidade é dada em mil toneladas por ano. A China é de longe o maior produtor do mundo de carne suína. São 54.130.000 toneladas por ano. Ou se você quiser converter isso em quilo, uma tonelada tem mil quilos. Quero dizer que são 54.130.000 de quilos de carne suína por ano. É um absurdo. Como a maior parte é consumido na própria China, a China que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é como se cada chinês consumisse por ano 40 quilos de carne só de porco. Quer dizer, é um consumo bastante significativo. Lembrando que a China está atravessando uma crise nesse setor. Há uma doença suína devastando o grande rebanho chinês, que hoje é calculado em 400 milhões de cabeças de porcos. E isso está causando uma algazarra no mundo para ver quem que vai suprimir a produção chinesa. Estados Unidos e Brasil são candidatos. Mas seu vizinho vietnano, sudeste asiático, vizinho da China, também o é. Bom, em segundo lugar, mas com praticamente 20% dos Estados Unidos, que é um dos países que mais gostam, evidentemente, de carne suína. Vocês sabem que o americano adora bacon, adora embutidos. E todos esses derivados, a linguiça, a salsicha, vem evidentemente dos porcos. Os Estados Unidos têm uma produção de 11 milhões e 320 mil toneladas de carne suína por ano. Em terceiro, a Alemanha. Vocês sabem que uma das comidas tradicionais dos alemães é o joelho de porco. Temos também, evidentemente, a salsicha, o salsichão, os embutidos que eles adoram. Então, a Alemanha tem uma produção 10 vezes menor que a chinesa e metade da norte-americana, com 5 milhões e 590 mil toneladas por ano. Em quarto lugar, vem um país da Europa Ocidental, a Espanha, com quase 4 milhões de toneladas a ano. E em quinto, o vizinho da China, no sudeste asiático, o famoso Vietnã, com 3 milhões e 600 mil toneladas. Em sexto lugar, nós mesmos, Brasil, 3 milhões e meio de toneladas. Nós que temos um rebanho de cabeça de porco, cerca de um décimo do chinês, aproximadamente 45 milhões de cabeças. Em sétimo lugar, a Rússia, já com uma produção menor do que os grandes produtores, até porque o porco não gosta de clima muito frio, e é o caso da Rússia. Em oitavo lugar, a França, uma produção significativa. Em nono, o Canadá. Você já viu que nós temos 2 milhões de toneladas por ano, 26, 27 vezes menor do que a China. E por que isso acontece? O clima do Canadá é bem mais frio. Em décimo lugar, um país do leste europeu, a Polônia, com 2 milhões de toneladas de carne suína por ano, ou, se vocês preferirem, 2 bilhões de quilos de carne suína todo ano, por um país de 50 milhões de habitantes, como é o caso da Polônia. É uma produção bastante grande, bastante significativa. É isso, pessoal. Então, nós ficamos por aqui, lembrando que nós estamos na série sobre os grandes produtores, os top 10 da agropecuária mundial. Até a próxima, fiquem bem. Não se esqueça de deixar a curtida, o joinha. Pede para o seu vizinho se inscrever, para o seu colega de sala. Ajuda o canal a crescer e a monetizar, é claro. Tchau, até a próxima.